Dia 26 de abril de 2014, sábado, exatamente às 12 horas e 5 minutos, o dia do marumbizinho, pela primeira vez mutirão fazendo a limpeza, aqui alguns carros subindo, outros já subiram cerca de uns meia dúzia, apoio da polícia civil, pessoal aqui passando aqui, já trabalharam de voluntários na limpeza e agora estão indo na estação de tratamento para fazer um lanche, polícia civil dando todo o apoio, cobertura, aliás foram os idealizadores, doutor Laércio e o Neu, o Neu ninguém sabe que ele chama Luiz, ninguém sabe, obrigado irmão, obrigado, pessoal da prefeitura, do meio ambiente, saímos lá da Cachoeirinha, Cachoeirinha Nossa Senhora Aparecida, é isso aí, ou Cachoeirinha São Lourenço, caminhão da prefeitura dando todo o apoio, valeu irmão, valeu, vai com Deus, é isso aí, região do marumbizinho, Jandar do Sul, Paraná, Brasil.